e falar, ô louco ô louco chocolate expresso é nóis, é nóis é você mesmo é o Fábio mesmo, gente, por favor, eu vou pedir um favor pra vocês sigam o camarada do chocolate expresso esse não é o seu a sua tweet não tem outro nome? não, é essa aqui mesmo é essa aqui mesmo, é porque é essa aqui mesmo, a luz do Ian tá bonita é verdade, muito bom sigam o camarada o camarada Fábio, ele é streamer também, ele fala sobre notícias inclusive se vocês ficarem carentes de notícias o Fábio faz também e é por causa dele que eu fiz a resposta ao MBL olha aí, esse mérito aqui esse mérito aqui é nosso e eu fiz, cara eu fiz esse react, porque quando eu vi aquilo que eles estavam fazendo aquilo que eles estavam falando diante da situação em que você mostrou pra todo mundo e tal pô, eu fiquei ofendido cara, assim ofendido porque eu me coloco no lugar eu fico, putz grila, mano né eu sei que grande grande parte do lance de internet é forçar barra né, forçar contexto e tal eu entendi o que eles estavam fazendo mas eu acho que eles foram literalmente, eu acho que eles foram muito baixos não que eles não sejam conhecidos por isso então eu fiz aquele react exatamente nessa pegada de falar pô acho que estão errando e eu fico feliz porque o react ensejou que você gravasse o seu vídeo e o seu vídeo foi bom pra cacete porque você foi muito pontual eu até comentei isso aqui com o chat no dia no dia depois quando você publicou esse vídeo lá é que você conseguiu a proeza que pouca gente consegue porque isso realmente não é fácil que é de olhar pra as acusações que esses caras estavam fazendo e não responder diretamente a eles mas de responder as questões de responder pra audiência tá e não ficar batendo com os caras porque eles são isso mesmo eles são oportunistas o que eles querem é uma oportunidade de gerar buzz e conseguir atrair a audiência e polarizar como eles sempre fazem né e que nós temos feito de uma maneira tão eficaz nós aqui do outro lado que tem causado esse esse espanto do lado deles então eu fiquei feliz de poder ensejar isso do seu lado porque foi uma baita resposta cara eu espero que eu seja tão bom de fazer respostas assim como você é tá então foi foi top não foi top galera não fosse ele eu não teria visto o vídeo do Monark olha aí eu sou a ignição do caos aqui então é sigam camarada por favor e sinceramente caso você não saiba disso Fábio minha luz é inspirada na sua tá olha pra você que não sabe na sexta-feira eu vou lançar o Além do Óbvio que é a minha área de membros onde eu vou ensinar produção de conteúdo e inteligência artificial porque eu acho que isso é muito bom pra todo mundo ficar esperto tá e agora só por causa do Ian eu vou compartilhar como eu faço esse setup de luz aqui ó o Ian e se você eu vou fazer eu vou mandar pra você na DM tá que vai ser massa mas não é difícil não é moleza mas realmente é bonito cara é bonito não tá tão boa quanto a sua mas eu tô chegando lá um dia eu consigo eu não sei fazer porque esse recurso é novo então se algum aluno da Unicu da Twitch por gentileza e ó eu vou fazer esse reconhecimento aqui também cara realmente assim ó é ser aluno da Unicu é que possibilitou e possibilita essas conexões cara não tenha dúvida as primeiras indicações do meu conteúdo vieram do Luide tá e tanto é que nós temos isso em comum aqui ó eu, o Ian o chat essa coisa o Luide realmente é a figura agregadora aqui cara e ele nem precisava fazer isso e ele faz e isso não só nos inspira a produzir conteúdo de maneira mais inteligente e tal como nos inspira a retribuir o que ele faz então tipo assim ó o Ian não precisava ficar me mencionando na live dele honestamente e eu vou além o Ian não precisava nem ficar mandando DM pra mim como ele faz tá não precisava não precisava honestamente pelo tamanho que tem vocês sabem do que eu tô falando né mas ainda assim a gente tem criado esse clima de camaradagem mesmo entre nós olha uma vez eu vi um tweet falando isso né e é muito massa de que é isso olha como é diferente aqui do nosso lado a gente chama uns aos outros de camarada então por causa desse exemplo que o Luide nos dá deu pra mim deu pro Ian eu tô tentando fazer a mesma coisa que é também compartilhar aqui sempre que a gente pode a gente compartilha conteúdo dos nossos camaradas também que tão fazendo coisa legal pela internet a minha ideia de abrir uma área de membros ali é inspirada porque isso tá nos aulas do Luide mas é inspirada de lá também e fazer isso com preço acessível compartilhando conhecimento de quem tá produzindo conteúdo todo dia e tá conseguindo aos poucos vencer isso é enormemente valioso gente vocês não tem noção de como é difícil você aprender as meias da internet porque essa galera liberal aí tinha sido um monte de mentira principalmente porque eles não tão nesse dia a dia como a gente tá eles tão atorrobando no jogo comprando seguidor investindo uma cacetada de grana em tráfego pago enquanto a gente tá aqui orgânico se virando trabalhando fazendo live enquanto limpa a geladeira então assim esse conhecimento que o Luide traz pra gente lá nos aulões e que eu também vou fazer tô fazendo algo parecido e obviamente colocando as minhas experiências dentro da minha área de membros que vem aí na sexta-feira inclusive entre pra lista de espera escreve aí exclamação curso que você já pode entrar pra lista de espera então isso é uma oportunidade de ouro pra gente pra gente que é de esquerda que pensa que se enxerga como trabalhador é uma oportunidade de ouro pra gente aprender essas coisas mocego camarada pra ganhar dinheiro precisa ter dinheiro e vou além é porque assim olha só goste ou não por menor que eu seja ainda na Twitch aqui ou no Youtube também olha eu tenho eu tenho um bom microfone cara tá eu tenho uma boa imagem minimamente falando tá isso requer algum investimento e o pior não é isso é porque se você tá começando às vezes você nem sabe o que é um bom microfone às vezes você nem sabe o que é uma boa webcam tá então você tem a chance de seja no aulão do Luide ou seja na minha área de membros que vem aí também aprender essas coisinhas pra você não ficar batendo cabeça muito tempo cara muito só se você se eu tivesse tido acesso aos aulões do Luide há muito há sei lá há alguns anos atrás eu não teria batido tanta cabeça por quê? porque a gente muitas vezes fica olhando pra exemplos de gente que tá muito longe da gente sabe que você fica vendo um influenciador falando assim ó ah é muito fácil é só ligar um celular mas o filho da mãe tá com uma puta câmera ele tem editor ele tem um monte de coisa que ele não te fala então nós estamos tendo a chance de compartilhar isso uns com os outros de maneira acessível tá porque esse aqui é o ponto inclusive pra quem acha que comunismo é voz de pobreza não é sobre acessibilidade tá é sobre não tornar a coisa impossível de ser alcançada mas enfim então ó Ian muito obrigado pela indicação eu reconheço o valor enorme que isso tem principalmente porque ó mais um choque aqui pra vocês que estão chegando o Ian tá me chamando de camarada mas não se engane eu não me considero comunista ainda tá por quê porque eu já falei aqui e vou repetir pra vocês que vocês são novos aqui eu acredito que o Ian que o Gustavo eles pegaram a barra do comunismo e colocaram lá em cima tá então o que acontece é que se eu digo agora eu sou comunista a galera que tá começando a chegar aqui agora já pensa assim ó já 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 me considera como Ian vai me fazer perguntas que eu não sei responder inclusive tem uma pergunta aqui ó eu vou vou deixar aqui nesse corte pro Ian responder Ian tem uma pergunta que tá no meu Instagram de corajosa apertei outra sem querer desculpa é tem uma pergunta que tá no meu direct do Instagram há cinco dias que olha só pra vocês terem uma ideia pra vocês verem como não é moleza tá peraí ó cadê cadê que eu não respondi cadê peraí peraí tá a verdade que todo mundo quer ficar rico opa todo mundo quer ficar rico olha só essa pergunta eu não vou revelar o nome do camarada aqui pra porque vai que ele não tá pronto mas olha só Fábio uma dúvida no comunismo ainda existiria copa do mundo porque a ideia de estado nação não existiria mais a pergunta pode ser meio sem sentido mas eu fiquei pensando nisso a tarde toda então olha as perguntas que já estão chegando eu não sei responder isso ainda não eu posso responder em tom de brincadeira como até o Ian também faz nas lives mas é por isso que eu digo eu não me considero um comunista ainda pelo menos no mesmo nível de Ian inclusive o Ian já até se comprometeu então vai rolar não sei quando não é uma pressão é só pra dizer pra vocês da gente fazer uma live juntos um vídeo juntos onde a gente vai falar sobre isso sobre o que é ser comunista o que é preciso pra ser comunista como é que é o rolê tudo que eu sei é que o primeiro passo pra ser é se importar com o trabalhador né então a gente se importa aqui como é que é eu não me considero mas minha cadelinha idosa que se chama mocega é tá vendo então é isso mas ó pra finalizar esse tópico aqui com o Ian de novo muito obrigado eu acho que esse é uma vitória esse reconhecimento tá galera é fruto de muito trabalho mas eu diria que literalmente é uma vitória nossa porque não sou só eu vencendo é um brasileiro como você né um trabalhador como você do interior do Brasil a verdade é que todo mundo quer ficar rico pra vocês que tá tendo a chance de de aparecer and ser um exemplo tá eu literalmente eu me considero sim um exemplo de que não é de meritocracia tá é um exemplo de que com união nós conseguimos vitórias a nosso favor tá porque eu digo pra vocês aqui gente vocês que são novos não sabem mas eu falo muito pra minha audiência se eu tô em algum lugar hoje não é fruto só de esforço porque eu já me esforço há anos e só me fodo como muito trabalhador se eu tô aqui é pela mão amiga de muita gente mão amiga do Luíde mão amiga do Ian tá mão amiga de vocês que tão aqui no chat comigo todos os dias de segunda a sexta fazendo duas horas de live então ó eu não tenho o menor pudor de falar isso duas semanas atrás o meu computador pifou e um cara que nem vê as lives mas que se identifica comigo que tem uma loja de informática bancou o conserto do meu computador ele falou assim ó não eu vou fazer aqui um gato aqui um negócio aqui depois a gente resolve e até hoje ele nem me cobra ele fica só não, não, não eu vou ver aqui depois então assim eu sou fruto da vontade também de muita gente tá então eu quero honrar isso o máximo possível deixando claro pra vocês que metocacia não existe e que juntos a gente pode sim fazer alguma coisa inicialmente é nos unir pra que a gente aprenda juntos pra que a gente tenha cada vez mais materialidade materialismo pra que a gente possa refutar essas presepadas da da direita maluca que tem no Brasil beleza é isso Ian obrigado e simbora vamos trabalhar vamos trabalhar نت tchau 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 tchau